Música E aí, tudo bem? Oi Ao contrário do que você possa estar pensando agora Ao contrário do que você possa vir a pensar Eu não estou aqui buscando mais um reconhecimento Como tantos outros aí na internet Pode parecer estranho Ou às vezes até mesmo Ah, mas todo mundo fala isso Mas eu estou aqui para falar de outras coisas Muito mais do que falar de mim, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso Estou aqui para falar algumas coisas importantes Que é para a sua vida e para a minha vida Bom, já quero falar o seguinte Eu sou crente E mais grave Eu sou pastor Eu estou aqui para falar inúmeras coisas À medida que a gente caminhar Eu estou aqui para falar inúmeras coisas À medida que a gente avançar Espero que não seja só mais um vídeo postado na internet Mas que possa entrar em lugares onde eu não entraria Onde talvez eu não tivesse acesso à sua casa Acesso a algumas pessoas Eu gostaria de realmente poder Através desse vídeo Entrar em lugares e falar para corações Para algumas pessoas que Possivelmente eu nunca vou encontrar ao longo da vida E aí, tudo bem? Mas tenho certeza que a internet possibilita isso E às vezes a gente pensa Ah, mas o que é isso? Internet? O que tem a ver Deus com a internet? O que tem a ver Jesus com a internet? Eu acredito muito em uma coisa Que Deus vai usar sempre os recursos que Ele nos dá Que Ele possibilita para a gente Recursos que a gente tem que usar com sabedoria Com graça, com amor Aproveitar aquilo que Deus tem nos oferecido Já desde antigamente Deus já usava aquilo que era recurso nas suas mãos Tem uma passagem muito conhecida Que Deus pergunta para Moisés É um homem que foi o libertador Quem é Moisés? Um libertador tirou um povo de um lugar que estava sendo oprimido E ia levar para um outro lugar Um lugar de sabores Um lugar com mel, com leite E tem implicações isso Ao longo que a gente for gravando vídeos Eu quero falar mais sobre essas coisas Mas Deus perguntou para Moisés Moisés, o que você tem na mão? Moisés pegou e falou Ó Senhor, eu tenho um cajado E é com isso mesmo Com os recursos que você tem nas mãos Que você vai poder alcançar algumas coisas E é com esse recurso agora que a gente tem na internet Vlogs que tem acontecido aí Pessoas que tem dado o seu recado Aquilo que eles acham Aquilo que eles pensam Eu quero entrar num caminho diferente Aproveitar nessa porta que abriu para a gente E falar dos recursos que a gente tem nas mãos Eu acredito que são recursos sim Que Deus tem possibilitado E que se a gente usar com muita sabedoria Vai alcançar e tocar muita gente E hoje eu quero começar a falar então de um tema Que fala muito, às vezes as pessoas perguntam para a gente Mas vem cá, por que tal coisa acontece? Por que tal coisa aconteceu? Por que já que Deus é tão bom Como eu já vi algumas pessoas na internet Meio falando Se Deus fosse tão bom não aconteceria tantas coisas Uma coisa que é bom a gente entender é o seguinte A diferença entre vontade permissiva e vontade absoluta de Deus O que é vontade permissiva? Deus permite algumas coisas na nossa vida Não quer dizer que seja a vontade dele Então eu tenho a permissão Eu tenho a permissão E eu tenho a vontade de Deus Eu tenho a vontade permissiva e eu tenho a vontade absoluta O que é isso? Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida Não quer dizer que isso seja a vontade absoluta dele Quer ver um exemplo? Realmente quando a gente se torna pai A gente pode falar isso com mais propriedade Então eu me tornei pai recentemente E eu não gosto de ver meu filho sofrendo Não gosto de ver meu filho chorar E algumas coisas nós permitimos Para que ele cresça Para que ele aprenda Não que nós permitimos que ele se machuque Mas a permissão é o seguinte Eu permito que meu filho tenha alguns desafios Mas não quer que seja a minha vontade Não tem que fazer a minha vontade É a minha permissão Mas para que ele entenda qual que seja a minha vontade Assim é Deus Ele permite algumas coisas na nossa vida Ele permite que a gente chore Ele permite que a gente sofra Ele permite que a gente fique isolado Mas eu vou te colocar de um outro parâmetro Isso não é vontade dele Permissão dele É para que você enxergue qual é a vontade Ele quer que você tenha alegria Ele quer que você tenha paz Ele quer que você tenha abundância na sua vida Ele quer que você desfrute de uma das coisas que ele mesmo criou Mas infelizmente a gente não entende isso Por ignorância Porque a gente não sabe Ou porque a gente não quer parar para ouvir Porque a gente não quer parar para reconhecer Então Deus permite algumas coisas na nossa vida Para que a gente caminhe para a vontade Então a permissão de Deus É para te mostrar um caminho para a vontade dele Então a permissão Você que está me ouvindo Será que algum dia você sofreu na sua vida? Será que algum dia você passou alguma situação assim de Sei lá Você se isolou E aquilo te trouxe angústia Trouxe confusão na sua mente Eu quero te garantir Isso não é vontade de Deus não Mas ele permite Até porque se ele te obrigasse as coisas Você seria um robô na mão de Deus Não seria um filho É diferente O meu filho tem vontade O meu filho tem as decisões e as escolhas dele Eu posso não concordar Eu posso proibir muita coisa Mas algumas decisões ele vai ter que arcar com as consequências Assim a gente A permissão de Deus A gente vai ter que arcar com as consequências Deus não quer que você sofra Mas a gente insiste tanto, tanto, tanto em tantas coisas Que lá no fundo Deus vai permitir Só que ele vai te mostrar com essa permissão Que de repente não era a vontade dele para a sua vida Algum relacionamento Alguma situação que você tenha passado Então ele vai permitir coisas na sua vida Para você caminhar para a vontade dele E aí a gente tem que parar Será que você está vivendo Ou eu estou vivendo Uma permissão de Deus Ou eu estou vivendo a vontade de Deus É totalmente diferente Permissão e vontade Deus permite algumas coisas Para mostrar a vontade Agora não dá para a gente Passar a nossa vida inteira Somente debaixo de permissão É necessário que a gente encontre Qual é a vontade de Deus na nossa vida E aí eu vou te falar Quando você encontrar a vontade de Deus Para a sua vida Pronto Muita coisa muda Muita coisa vai mudar E vou te falar Não só na sua vida Pessoas ao seu redor Vão ser impactadas com essa mudança Pessoas ao seu redor Vão entender o que a gente está querendo falar Aqui nesse vídeo Então eu te pergunto Você tem vivido uma permissão Ou você tem vivido a vontade de Deus Enquanto você viver permissão de Deus Você não vai desfrutar Daquilo que Deus tem para você Mas no dia que você parar E falar assim Eu quero descobrir a vontade de Deus Para a minha vida Mudou As coisas mudaram Então é assim que eu quero começar Esse é o primeiro vídeo E aí tudo bem? Outros vídeos venham Eu vou colocar aí embaixo Para vocês Ou eu vou colocar depois do vídeo Um e-mail Se você tem algum comentário Me manda um e-mail Deixa eu ouvir o que você pensa O que você acredita O que Deus falou com você E o que esse vídeo provocou na sua vida Um abraço Até a próxima Se eu te abençoe Entra o que você gosta E você tem um e-mail E aí E aí Então E aí Tchau.